Salve, salve amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, mas antes peço a você que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like, por gentileza. Vamos lá galera, muito bem, o Atlético perdeu por 3x0 para a equipe do Internacional, o Atlético que jogou correndo para trás, então o Inter teve espaço e conseguiu fazer o 3x0 para cima do Atlético. A gente nota que nesse jogo aí, o Cuca até assumiu na entrevista coletiva que ele tem que acertar algumas peças no galo, alguma coisa de tática dentro do Atlético, então para o jogo, principalmente para o jogo de quarta-feira, que gente, para mim é o jogo da vida do Atlético. O Atlético esse ano, na minha opinião, sobrou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro ficou muito difícil, o Palmeiras tem 10 pontos na frente do Atlético, e o Atlético não tem só como concorrente o Palmeiras, tem os outros também. O Atlético tropeçou nessa rodada, mas as outras equipes que estão na parte de cima da tabela venceram, então o Corinthians está a 6 pontos à frente do Atlético, então o Campeonato Brasileiro ficou dificílimo para o galo ser campeão brasileiro. Tem chance? Tem, mas teria que fazer aí uma campanha incrível nesse segundo turno aí do Campeonato Brasileiro para ser campeão brasileiro aí. O Cuca vai acertar o time do Galo? Na minha opinião, vai sim, mas tem que fazer isso rápido porque o jogo de quarta-feira está aí, o primeiro jogo das quartas de final aí contra o Palmeiras já é quarta-feira, então o Cuca tem um tempo curto, vamos dizer assim, um tempo curto para acertar esse posicionamento tático do Atlético. O Atlético, na minha opinião, teve problemas na marcação no jogo contra o Internacional, o Cuca optou aí pela volta do Natan Silva, o zagueiro Natan Silva, até acho que os gols do Internacional contra o Atlético, o Inter que venceu por 3 a 0, não teve erro individual do Natan Silva, mas foram gols assim, em menos de 30 minutos da primeira etapa o Atlético já estava perdendo de 3 a 0, coisa que a gente nunca consumou ver aí no Galo. O Cuca tem varinha mágica para fazer mágica? Não, mas eu tenho certeza que ele vai acertar taticamente esse Atlético aí, mas tem que acertar logo porque o jogo de quarta-feira, na minha opinião, é o jogo da vida do Atlético, o Atlético tem que classificar aí para a próxima fase da Copa Libertadores, porque senão o ano praticamente acabou aí para o Galo. O brasileiro tem chance, mas é muito difícil, o Palmeiras abriu uma ampla vantagem, mas tem a Libertadores. O primeiro jogo é aqui no Mineirão, o Mineirão vai estar lotado, já vendeu todos os ingressos aí, então a massa vai comparecer em peso, então o Atlético precisa fazer o resultado aqui no Mineirão. Acho que não tem que levar o jogo para São Paulo, apesar que o Palmeiras não vem jogando bem, jogando em São Paulo, então vai ser um grande jogo aí, a gente espera que o Atlético se classifique para a próxima fase da Copa Libertadores. Está falado pessoal, um abraço e vamos que vamos!